Salve, salve games do YouTube! Aqui que eu se falo é o Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não é inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as novidades diariamente do nosso canal. Já deixa aquele like maroto para estar nas divulgações dos vídeos. Estamos de volta a mais um vídeo, Mario Kart 8, vamos tentar todos os dias aí de segunda a sexta, até zerar o joguinho aí trazendo aí o Mario Kart 8. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeozinhos, hein? Bora que bora! Vamos estar dando início aqui ao grande prêmio, vamos ficar aqui na 50cc, já selecionamos o Mario, o Zelda na verdade, que o carrinho rosa gostei, paraquedas foi o melhor. Selecionamos ali, acho que aquele pinozinho ali seria para a gente estar ganhando tipo a proteção. Então eu escolhi ele para ver se quando a gente pega uma quantidade de moedinhas a gente ganha e ativa essa opção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ficar em primeiro logo de cara, galera, não é muito legal não. Os caras roubam muito. Seria bom sempre deixar alguém na frente para depois a gente, na última volta, a gente tentar aí tomar a posição, hein? Mas ficando em primeiro logo de cara assim não é muito seguro, hein? Já vem com a rodinha para nós aí, ó. E fique em primeiro aí, cara, pode ter certeza, sofre demais. Está apontando o mapinha, não sei o porquê o mapinha não está mostrando aqui. É o mapinha para a gente ver a distância dos adversários, hein? Primeira parte, primeira parte foi de boas. Eita, mas começou, velho, começou. Primeiro sempre sofre. Primeiro sempre sofre. Primeiro sempre sofre. Tchau, tchau. Olha, 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 olha. Pega não, pega não. Pega não. Pegou, Jéssica? Última volta, galerinha. Pronto, agora que vocês vão ver que os moleques vão roubar pra caramba, hein? Sempre a última volta os moleques roubam pra caramba, hein? Eita, meu Deus. Deu merda. Eita, ainda bem que não pegou em mim. O primeiro praticamente não pega nada de boas, cara. Só pega merda. Pra quem tá lá atrás... Meu Deus. Tem que fazer... Eita, vem. Beleza. Eu acho que... Primeiro, hein? Primeirão. Primeiro aí com sucesso. Próxima corrida. Bora tentar ganhar logo esse... Esse campeonato logo da CC 50. E avançar, hein? Segunda corrida. Bora que bora. Bora. Ah, não. 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 Não tem como se acertar assim não, cara. Brincadeira! Se ela é guiado, cara, ali é o verde, velho. Não tem como se acertar. Não tem como se acertar. Não tem como se acertar. Não! 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 Faz isso não que é mentira, cara. Aí foi apelação, viu? Aí foi apelação, cara, na verdade. Não tem como se acertar. 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 Ai, filho de porra. Boa! Caraca, é suado, hein? 30 pontos. Estamos indo bem, galerinha. Passa uma corrida. Bora para a terceira corrida. Vamos ver o que vai acontecer. É a terceira corrida. A careça da motinha aí é barril, viu? Só para ele ficar esperando. Já falava de trem. Tá vendo? Tá vendo? É certo galera, ficar em primeiro só pega coisa ruim Olha a vinha bomba, sai de baixo Tá vendo que ferrou na minha bananinha? Ei, eu me encerraram Caraca 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 Olha aí, dois ataques duplo Caraca, dois ataques duplo Bora garoto, adianta aí Senão vai dar ruim o final Última partida Última volta, quer dizer Eita, não, sai de baixo Ata por cima, hein Não sei se ali era cogumelo pra pegar Ou se é sparra, hein Eita, um trabalho de ensino aí que é de lei Ah, que mentira Ou se eu conseguisse isso aqui é o que? É sparra? Calma aí, que eu acho que eu vou me segurar ainda Calma aí que vai dar pra ir Como garoto Calma aí que dá pra ir Eu vou até adiantar aqui Esquecer essas moedas aí Pra não dar ruim Falta pouco, ó Olha a pirraça Olha a pirraça aí Campeão Travadinha, insaninha Mas fomos que fomos, hein 45.31 A 32 agora Acho que Dependendo aí da nossa colocação Dá a gente até pra ser campeão, hein O joguinho tá dando uns travadinhos de vez em quando O joguinho tá pesadinho, viu E da final, galerinha É tudo ou nada agora, hein Será? Só precisa ficar na colocação Boa é campeão Boa é campeão Caraca, jogou bem Caraca, jogou bem Jogou bem Jogou bem, mas eu acho que ele foi pelo lugar errado É muito rápido Olha É difícil Ah, que riqueira Passou como aqui, Jogou? Sua mão, hein De pai Ai, ai Que susto Ah, tá de brinquedo 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 Se briga feia, cara Mas a gente vai esputar até o fim Ai, peste Ah não, coisa boa para a gente, coisa boa para a gente uma hora dessa aí, porra de moeda rapaz Se não pega isso aqui para a gente controlar meu irmão Não, 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 não É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis cara, é nóis Boa galerinha, ganhamos mais quatro, é isso mesmo Boa, 60 pontos 16 pontos aí A frente do segundo colocado Vamos bem, hein Vamos bem Então é isso, galera Finalizo esse vídeo por aqui, 19 minutinhos de vídeo 20 minutinhos aí Obrigadão pela presença de vocês, por ter assistido até aqui Então já se inscreve aí, ativa o sininho Para não ficar de fora das novidades aí Diariamente, forte abraço a todos Fui e até a próxima live ou vídeo Que a gente postar aqui no canal Forte abraço a todos e até a próxima Valeu, galera, tamo junto, fui E aí